Oi gente, mais um diário de obra e eu estou com a mesma roupa de sempre, né, porque é a única roupa que eu tenho pra poder usar aqui. Vou fazer aqui, falar pra vocês o que a gente já fez, que eu não mostrei mais, e atualizar vocês. A gente tá rebocando as paredes hoje, então bora lá. Legenda por Sônia Ruberti Pronto gente, tudo arrumadinho, duas paredes rebocadas e o chão mais ou menos limpo. E olha aqui o meu estado, vou mostrar a cara pra vocês. A cara, o boné, eu tô rebocada aqui, né. Mas então é isso, mostrei um pouquinho pra vocês. Estou cansada, porque eu tava com preguiça na verdade. Mas enfim, era isso. Se vocês tiverem alguma sugestão sobre o nosso diário de obras, pode comentar aqui embaixo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.